Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tem que durar, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. 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 E aí é coitado também! Que legal! Vitor! E quem é? E quem é? Vitor! E o que é! Mas são muito bravíssimo! buta o ano ficou dentro e basta! E eu estou indo dentro e basta! Fico aqui em cima! Vai!